E aí, galera! Que jogo é esse, hein? Que teta, hein? Nunca foi tão fácil ganhar de argentino. E que argentino, hein? River e Boca. Então a disputa vai ser no Maraca. Deveria ser no Maraca, com cento e tantas mil pessoas lá dentro. Santos e Palmeiras. Agora olha aqui, sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Aqui, galera! Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe os vídeos, tá certo? Aperta a carrapeta, que tem sorteio! É! Melhor do que isso? Não tem. Mas eu vou te apresentar um negócio da melhor qualidade. Quer? Então escuta lá. O aplicativo OneFootball, além de transmitir ao vivo os campeonatos alemão e francês, também tem todas as notícias do futebol do Brasil e do mundo. Quer o melhor? É de graça, galera! O link pra baixar tá na descrição desse vídeo. Que que é isso, hein? Que que é isso? Olha aqui, presta atenção. Olha a camisa que eu tô aqui. Da atleta. A maior fábrica de material esportivo do mundo. Tá claro. Santos. Vou sortear essa camisa. Naturalmente. Da atleta. Tá aqui. E olha o número dela. É... Essa camisa devia estar numa moldura, né? Mas eles não pensam dessa maneira. Mas eu vou sortear essa camisa. Quer ganhar essa camisa Retro do Santos? Marca atleta. É só estar inscrito no canal e deixar o seu like. E o seu comentário aqui neste vídeo. Resultado será na live de amanhã. Tem live amanhã. Sabe com quem? A partir das 19 horas. Logo, logo. Logo, logo. Vem por aí. Tá certo? Então essa camisa, sorteio. É amanhã. No nosso vídeo. Às 19h30. Tá certo? Na live. Valeu. Olha aqui. Que Santos é esse, hein? Tô aqui, ó. Tô aqui. Primeiro tempo. Que é o placar moral do primeiro tempo? Santos e Boca. 3x0, Santos. Placar moral. Que é o placar moral do jogo? Sete. Vou botar um pro Boca. Porque o Teves, tá aqui. O Teves, aos oito minutos do segundo tempo, deu um chute fora da área. Agora de resto, Santos deitou e rolou. Deitou e rolou. 16 minutos. Já começou por aí. Primeiro tempo, 16 minutos. Pituca. Pituca. Soteu. Chutou. Bateu na mão do cara. Voltou. O árbitro tinha que dar pênalti. Não deu. E o Pituca, de virada, metiu o primeiro gol. Agora ele aqui. O amigo tá ali. Quem é um pouco mais velho, vai lembrar do que eu tô falando. Quem não é mais velho, né? Dessa época, passa pro... Pro mais novo. O Jô Soares, brilhante, ator, diretor, humorista, ele dizia assim, pro treinador brasileiro, bota ponta, bota ponta, ele gritava isso na seleção brasileira. Não tinha ponta, ponta tava atrás. E hoje, eu vejo o Santos, que é raro, no futebol brasileiro, ponta a ponta. Soteudo e Marinho. Tá bem, de vez em quando a gente se mexe, vem no meio, vão na frente, centroavante, tá. Mas, positivamente, são dois pontas. E dois pontas que o meio do campo, por exemplo, com Alisson, Pituca, Lucas Braga, deita e rolam. Porque eles estão na frente, cara. Eles estão na frente. Arrumou aqui, Marinho. Ou, entrega ele aqui, que ele vai pela ponta. Mesma coisa é o Soteudo. Então, quem tem dois pontas desse, o meio do campo, eu, por exemplo, ia deitar e rolar nesse meio. Pô, com uma teta dessa, toca aqui, bonito. O Santos toca bem. Aqui os três sabem jogar. O Alisson, Pituca e o Lucas Braga. Toca aqui, de repente, Marinho, Soteudo. E numa dessas, daqui, quatro minutos do segundo tempo, exatamente. Meteram no Soteudo, ele pegou o ponto, ele pegou o lateral, drible de corpo no lateral, entrou aqui. Que golaço, hein? Ele sabe tudo. Esse baixolinho é invocado. É invocado. Posso dizer também, aí vocês vão dizer, pô, mas toda hora. Posso dizer também que esse baixolinho, se é brasileiro, ele estaria na Seleção Brasileira. Com certeza. Pela inteligência, pela habilidade. Também a altura não é documento, porque ele é titular lá na Seleção, no país dele. Tá certo? E o Marinho? O Marinho é outro. Marinho. Não tem conselho, não tem nada. Eu não sou ninguém pra dar conselho a ninguém. Mas, Marinho, para de reclamar, Marinho. Vai jogar. Você hoje levou uma trombada, caiu, rolou, rolou, rolou. Levantou, foi pro jogo. Vai pro jogo, cara. Você é um cara forte pra caramba, deu trombada, dá trombada. Vai pra dentro. Santos precisa de você. A Seleção Brasileira, eu tô falando. Falando isso, não é bom. Vocês não estão acreditando. Seleção Brasileira pode perfeitamente convocar o Marinho. E ele vai dar dor de cabeça pro Tite na Seleção Brasileira. Ou pra qualquer um que entre naquele setor ali. Ele é jogador inteligente, rápido, goleador, chuta bem de fora da área. Então o time do Santos tentou e rolou no time do Boca. Eu pensei até que o time do Boca fosse dar mais uma pressão. Quanto foi o jogo lá? Zero a zero? É. Pra dentro do campo do Santos. Vou pro jogo, vou me segurar, vou tentar alguma coisa. Mas o time do Boca não é aquele time do Boca que tá acostumado a disputar aí essas libertadores. E muito menos o campeonato deles, que eles largam sempre. Tá certo? Fez muito mais bonito, dentro da casa do Palmeiras, o time do River. Que tomou um passeio lá dentro do campo deles. Lá na Argentina. Por isso é que eu abri esse comentário dizendo o seguinte. Nunca foi tão fácil ganhar do argentino. Mas não é um argentino. É um argentino. É o Boca e o River. Que de repente, juntando os dois, é a base da seleção argentina. Ou eu tô dizendo aqui alguma bobagem. Então, essa vitória do Santos foi espetacular. E outra coisa, sobrou aos seis minutos deste mesmo segundo tempo. Portanto, seis minutos. Lucas Braga. Cadê ele? Lucas Braga. Marinho de novo. Marinho de novo. Toca no Lucas Braga. Faz uma jogada espetacular. Mete pra trás. Lucas Braga, que tinha entrado. Mete o gol. Então, 3x0. De bom tamanho. Agora, tá a galera toda esperando. Não sei se vai dar tempo de liberar o Maracanã. Acredito que não. Porque essa porcaria que invadiu o mundo aí. Tá atrapalhando todo mundo. Mas um jogo desse, pra decisão. É uma decisão. Do Maracanã liberado. Ia lotar. Porque a galera paulista vinha toda. Aí a gente ia dizer aqui. Ei, ei, ei. Peraí. Não é assim não. Não é assim não. Porque nós também queremos ver esse jogo. Queremos ver essa decisão. Aí o paulista. Bom, mas é... Ô meu. Ô Rameu. É paulista. Não interessa. Nós estamos aqui pra ver um grande futebol. E vai ser um grande jogo. Santos e Palmeiras. Certeza absoluta. Então. Tá de pé? Olha lá, hein. Camisa do Santos. Camisa 10. Tá aqui. Sorteio. Deixa o seu like. E o seu comentário. Neste vídeo. E o resultado será na live de amanhã. Amanhã, às 19h30. Amanhã estou aqui com o Langolango. Mas tem gente com a gente também? Tem gente com a gente também. Tá certo? Então. Vamos deitar e rolar aqui. E sortear a camisa 10 do Santos. Valeu, galera. Eu gostei do jogo. E você? Claro que gostou. Valeu. Tchau. E aí